Lilo, conforme eu já estivera dito inicialmente, é muito importante vocês que já estão um bocadinho mais à frente com a estrada, oportunidade a outros cantores, mas do meu cantor não é uma oportunidade que você vai dar, porque ele é um gajo cheio de talento, cheio de talento, e vais gostar muito cantar com ele, vai gostar muito. Eu só preciso que você faça parte de uma música dele, e produzam juntos. Ok, ok. Como é que ele se chama? Eu não conheço o Ramp Lai. Ah, o Ramp Lai era estudar, já ouviu, já ouviu nada. Ele é o gajo que agora está fazendo sucesso, está fazendo furor, inclusive o seu quarto convidou. Boa tarde, boa tarde. Oh, Ramp Lai, ok, toma lembra dele. Ah, sento, como é que ele me deu. Oh, você todo o bicho não está lá. Deus te trazia do irmão dele, né? O irmão dele é lixo. O teu irmão, aquele sabe cantar é merda, aquele... Não, 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 não. Não tem problema, mas você está me perseguindo. Tá bom, eu te apresento. Eu sou o tio que ligou, que te ligou. E quero ofensar com você. Eu desculpe, eu já ouvi com você, tem um talento, sou falta já uma pessoa para te disparar. Está entendendo? Para o que? Para te disparar, para te conhecer mais, está vendo? Vamos, vamos, vamos. Você tem que... Olha, eu sei que pega, você é um bom produto, só que você está bruto. Não, mas... Sabes como é que eu me chamo? Olha o Sandy. É o Sandy, é o Lio. É o irmão do C4 Pedro. Não, é o Lio, o nome dele não é irmão do C4 Pedro, ele é o Lio. Não, mas tem pessoa, tem pessoa nome dele no Lio West, mas se você falar irmão do C4 Pedro, é quem? É o Sandy. Você está falando, o Lio Sandy é artista do nosso mercado, já tem muitos trabalhos, você está pensando que ele é novo talento. Aquele tom de música química já é grande. Tem uma música dele do disparate, mas é assim, eu é assim. Eu quero te levar no curso, aí é um... Mas nós estamos a conversar. Não, não, eu vou, 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 eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, o nome do C4기도, aqui é dinheiro. É dinheiro. Ele é dinheiro. Então a gente precisa de dinheiro ou nem participamento! É dinheiro. É dinheiro, eu quero te levar na coisa, no Cabinda. Eu tenho mobilidade nauldade onde passa rápido, de correto. Eu tenho mobilidade na rua, então não me seventy, mas não me alegra, problema então uma tira-mão uma ofensa antes de sair o espelho nós também estamos a conversar sobre dinheiro só que o problema música não dá dinheiro dá dinheiro tá bom irmão do C4P não é irmão do C4P é 1100 tá bom vamos encontrar um foco antes de sair eu vou te dar metade do dinheiro você tem dinheiro para lhe pagar antes quando chegar te dou outra metade antes de sair te dou depois chega lá te dou outro 10 para fazer é uma oportunidade a caixa dele é 10 de 20 mil está confirmado está confirmado está confirmado no sábado? no sábado, no kilama, no shiama no shiama, no link space, você quer comprar coisas? no link space, no link space está confirmado? no link space irmão do C4P estará lá no link space vamos fazer muita química xingar olha eu vou estar lá com esses dois grandes atores que são os mais fracos da Angola vou estar eu é um gajo forte para caralho com uns fraquitos assim mesmo vou lhes apoiar vai dar carga é nós Arthur Pope, imperador, irmão do C4P baza baza não é é é Tchau, tchau.